Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis E os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez Jesus Glória, glória, aleluia Aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus O clarim que chama os crentes, a batalha já suou Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Sobre as nuvens descerá E as nações e os reis da terra com poder governará Se em paz e santidade toda a terra regerá Vencendo vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia E por fim entram de estado As nações irão julgar Todos grandes e pequenos Os juízes vão de encarar E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, aleluia Vencendo vem Jesus Mais uma vez cante, glória Glória, aleluia Glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Venceu o rei Jesus Venceu o rei Jesus Venceu o rei Jesus